Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vim trazer para vocês dois caminhos diferenciados para você acessar o meu feedback e entrar diretamente com a empresa Xiaomi diretamente no seu celular, sem precisar de computador ou nenhum outro meio. Assiste o vídeo até o final aí que eu vou te mostrar tudo em detalhes, é logo após a vinheta. Fala pessoal, dando continuidade ao vídeo, tenho em mãos aqui o Xiaomi Poco F3, vamos lá, olha só, Xiaomi Poco F3, e esse aparelho já está atualizado na MIUI 14.08, é um ótimo aparelho, diga-se de passagem, e existem aqui dois caminhos para você acessar o meu feedback. E novamente falando, para você que não conseguiu resolver algum bug no seu aparelho, no sensor de proximidade, ou de repente no alto-falante, ou de repente algum problema relacionado à bateria, você pode sim resolver vários desses problemas acessando simplesmente o meu feedback e entrando direto com a Xiaomi. Pessoal, o primeiro caminho para você acessar é mais simples do que você imagina. Você vai aqui nesse ícone verde diretamente aqui, do lado da configuração, e nós vamos aqui acessar o contato com a empresa. Charles, mas eu devo realmente entrar em contato com a empresa? Não, diretamente não. Em primeiro lugar, você vai fazer uma limpeza, que às vezes é extremamente simples, tá? Em primeiro lugar, você vai clicar em limpeza, e aqui como vocês podem ver, para quem nunca acessou, sim, é necessário você fazer essa limpeza, que ela serve justamente para o que está dizendo aqui, não é um fake, é um antivírus realmente, que vem nos aparelhos da Xiaomi, nativo da MIUI. Não é necessário baixar um outro antivírus, nunca baixe dois antivírus, porque sim, você vai ter conflito desse sistema, tá? Em vez de melhorar, você vai acabar piorando. Aqui os encaixei, aqui os obsoletos, pacotes, resíduos e memória. Clicou em limpar, fez a limpeza, limpeza concluída. Aqui entrou uma propaganda, vamos tentar tirar dessa propaganda. E voltando aqui, nós vamos otimizar a performance e verificar a segurança do aparelho. Clicando aqui. Segurança verificada, chegou em 100%, tudo certo. Voltando aqui, e nós vamos, olha só, já pediu ali na tela, otimizar. Aparelho otimizado, vamos clicar em acelerar a velocidade. E aqui tem o limpeza profunda. Charles, para que serve o limpeza profunda? Para você desinstalar alguns aplicativos que estão ali pré-instalados no sistema e você nunca usa. Você pode aqui, olha só, senta aqui propaganda novamente. Aqui, olha só, você pode limpar aqui o mapa, limpar o relógio, limpar os últimos arquivos de YouTube, você clicando aqui. Tudo isso daqui, na verdade, pode estar relacionado a algum tipo de problema que o seu aparelho esteja desenvolvendo. Eu aconselho sempre, em todas as situações, limpar os vídeos, tá? Tem muita gente que acaba aguardando muito vídeo no celular. Aqui eu tenho vários vídeos aqui. E você excluindo, você vai deixar o aparelho mais leve, tá? Você pode clicar aqui. E você vai excluindo, olha só, vamos excluir um por um. Vamos excluir aqui todos os vídeos. Está dando uma bugadinha aqui, mas... Lembrando que os vídeos devem ser guardados no Google Fotos, que é a nuvem, tá? Não tem necessidade de você guardar os seus vídeos no seu próprio celular na galeria, tá? Isso vai fazer com que o sistema rode pesado. Cada vez que você ligar o aparelho, ele vai ter que rodar e movimentar esses vídeos, tá? Olha só, limpando aqui. Limpinho. Tudo em ordem. E, finalmente, sem mais enrolação, o primeiro caminho, nós vamos em Resolver Problemas. Clicou em Resolver Problemas, ele vai fazer análise de desempenho, rede, configuração e bateria. Três problemas requerem otimização. Vamos lá. Não ouviu o telefone, você está usando o modo Não Perturbe, desativa. Desativar. Olha só. Aqui nós desativamos. As cores da tela estão estranhas. Desativa também. Vamos lá. Melhorou as cores da tela. Limpar o lixo. Vamos ignorar aqui. Ignorar. E aqui, como vocês podem ver, você já chegou até o meu feedback. Clicou aqui em Enviar. E aqui, como tem vídeo já explicando no canal, o nome do vídeo é Acione a Garantia da Xiaomi. Aqui você vai contar o problema que está acontecendo com o seu aparelho. Descreva o problema que você encontrou aqui. Você vai descrever, vai fornecer informações. Vai adicionar um vídeo curto ou uma imagem. Vai selecionar aqui. Olha só. Requerido. Você vai comentar qual o problema. Travamentos, aquecimentos de bateria, erros de carregamento. E tem muito mais coisa aqui, tá gente? Olha só. Desde impressão digital até redes móveis, problema com games. Tem muitos problemas aqui que podem estar. Vou deixar novamente no silencioso para não atrapalhar o vídeo. E aqui você vai colocar o seu número de telefone ou o seu melhor e-mail. E você vai clicar em Enviar. Lembrando que isso daqui, olha só como diz aqui na mensagem, report bug sempre que os encontrar para nos ajudar a resolvê-los rapidamente. Ou seja, a própria empresa Xiaomi pedindo para você avisá-los quando tiver algum tipo de problema. Pessoal, revendo esse caminho aqui, para quem não prestou muita atenção no vídeo, olha só, desceu até aqui no limpador. Você vai resolver problemas. E depois que ele passa novamente aqui, olha, verificação, você clicou. Aqui já aparece direto o feedback. Clicou em feedback, você já vai até lá. Tem outro caminho também que você pode ir em configurações e sobre o telefone. Versão do MIUI. Clica nas três bolinhas aqui em cima da tela. Clica em mais, como vocês podem ver, esse caminho é um pouquinho mais complicado. Clicou em feedback. E você vai chegar no mesmo local e você vai novamente entrar em contato com a empresa Xiaomi. Charles, eu tive um problema e eu mandei várias vezes em meu feedback a reclamação e eu não recebi nenhum tipo de resposta. Pessoal, em primeiro lugar, seria interessante que você colocasse no Google Tradutor a sua pergunta, a sua dúvida e você colasse aqui em inglês. Isso vai ajudar com que você receba a resposta mais rápido possível. Lembrando que os moderadores lá, geralmente, eles falam inglês. Inglês e mandarim. De resto é isso, pessoal. É muita paciência e você mandar várias, várias reclamações aí ou várias sugestões até que você receba uma resposta. Quantas eu preciso mandar? Quantas forem possíveis e necessárias até que a Xiaomi mande para você uma nova atualização do sistema? Como eu vou saber se mandou, vai aparecer uma bolinha vermelha aqui avisando que chegou uma nova atualização e isso já é a resposta para você. Nem sempre essa bolinha vermelha vai aparecer e que eu aconselho você, nesse caso, é sempre clicar aqui e ver, esperar ir procurando para ver se realmente não tem nenhuma atualização pendente. Clicou aqui procurando atualizações. Como vocês veem, nenhuma atualização disponível. Pessoal, esse foi o vídeo. Dois caminhos para você descobrir aonde você entra no meu feedback e muita paciência e você vai realmente conseguir aí resolver o seu problema diretamente com a empresa. Se gostou do vídeo, deixa o like, fortalece o canal que eu fico extremamente grato. Mais dúvidas, deixa nos comentários que eu vou responder uma a uma assim que for possível. Forte abraço, obrigado por ter assistido até aqui. Fica com Deus e até lá. Fica com Deus e até lá.